Um paraíso perdido, escondido há milhares de anos. Você roubou meu mapa? Vai levar esses três amigos para a maior aventura da história. Ninguém aqui navegou além do oceano só porque acham que é impossível. Mas essa jornada não vai ser fácil para os pequenos Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci, e Monalisa. O mapa! Não! 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 Xiii! Pai! Pai! Vamos buscar o tesouro! Lisa, nos deseja sorte. Eu vou também. Meninas. Você está em perigo. Sempre que alguém ameaça descobrir um continente virgem, meu pai pressente. E essas pessoas têm um fim horrível. Eu vou levar a vida toda até acharem essa maldita ilha! O Cris está em perigo? Mas por que vocês não falaram logo? Com a coragem de Cris. As invenções de Léo. E os ventos me levem até o topo do céu! E o poder de Lisa. Você será a mais famosa de todas as mulheres. Farão vida para te ver. Sozivô, a vila da padaria. Com a boca, Léo! A história do mundo nunca mais será a mesma. Eu sou o dono do mundo. O meu país é o mar. Sim! Eu sou o dono do mundo. O dono da rio, meu lar. Meu coração vai se tornar. Eu sou a pirata, eu sou o mar. Não, não sei se eu sou o meu. Você não é um pirata? Sou um pirata, sim. Não dá pra notar? Eu nunca vi pirata criança. Breve nos cinemas. Mais uma história que ninguém vai acreditar.